Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. O vídeo de hoje, como já está aqui o título aqui embaixo no box de descrição, eu assisti o seu vídeo. Muitas meninas ultimamente estão criando tags muito boas e tenho respondido várias tags também. Então eu pensei em fazer algo diferente aqui no canal. O que eu pensei? Eu assisti o seu vídeo. Eu vou, assim, ou toda semana, ou de 15 em 15 dias, estar pegando 5 canais que eu assisto, que eu acompanho, e vou estar pegando um vídeo de cada uma e vou estar falando sobre esse vídeo aqui no canal. Então, exemplo, dessa vez eu peguei 5 canais. São 5 meninas que eu acompanho, que eu gosto, e peguei o vídeo que eu assisti e vou falar sobre esse vídeo. E vou estar deixando o link delas aqui embaixo, das 5 meninas. E quem quiser se interessar em conhecer as meninas, ótimo! Com certeza elas vão ficar muito felizes. E eu espero que dê certo. É algo, pensei, era algo, pensei em algo diferente pra estar fazendo aqui, além de comprinhas, favoritos, de tags. Eu acho que é uma novidade. Espero que vocês gostem. E antes de começar a falar dessas meninas, eu quero agradecer e mandar um super beijo pra duas meninas aqui no canal. Essas duas meninas, elas fizeram um vídeo indicando outras meninas do canal no YouTube. E nesses dois vídeos eu estava incluída. Então eu fiquei emocionada, sem palavras. Muito, 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 muito obrigado. Fico muito feliz que vocês estejam gostando do meu canal, desse meu cantinho, das coisas que eu faço. E são meninas também que eu gosto e que acompanho. Uma, muitos conhecem, é a Olivia Sanches. Um beijo, Olivia Sanches. Muito obrigada mesmo. E a segunda, ela indicou 17 meninas, é a Joelma Salles. Um beijo, Joelma. E muito obrigada mesmo pelo carinho, tá? Espero poder estar retribuindo em breve também. Então vamos começar. Eu assisti seu vídeo, Negris de Oliveira. E o vídeo que eu assisti da Negris de Oliveira foi itens essenciais para usar, né? Para colocar na necessaire. Nesse vídeo, ela mostrou a necessaire dela. Ela mostrou os itens básicos pra gente estar levando a um passeio. Coisas básicas. Não é uma necessaire de viagem, mas uma necessaire básica. E eu gostei bastante. No vídeo, ela manda um beijo pra mim, pra irmã dela. E mostra, muito bom mesmo. Vocês estarem lá, vocês verem quais são os produtos para se terminecer. Básico, né? Agora, a segunda. Eu assisti seu vídeo, Norinha Cardoso, uma fofa. O vídeo que eu assisti dela foi com prinhas, decoração e avon. Nesse vídeo, ela mostrou as comprinhas. Ela comprou um loft de madeira, muito bonito. Comprou também um arroba. Arroba. Uma gracinha. Mostrou um pó que ela comprou na Avon. E mostrou uma xícara. É. Pires e a xícara em formato de bolo. Muito bonito. O canal da Norinha também é muito bom. Tem muita informação. Tem comprinhas. Tem faça você mesmo. Vale a pena você estar indo lá. Conferir, meninas. Agora, vamos ao próximo. Eu assisti seu vídeo, Fanny Librito. Então, o vídeo que eu assisti da Fanny Librito foi a maquiagem surpresa. Onde ela fez a surpresa de me teguiar também. E eu tô aqui, né? Vendo como eu vou responder. E foi muito bom o vídeo. Ela ficou linda nessa maquiagem surpresa. Ficou muito fofa. E é um canal também cheio de coisinhas. É tags, comprinhas. Favoritos. Além de ser uma pessoa muito meiga, muito doce. E eu gosto muito. Então, eu assisti seu vídeo, viu? E vamos à próxima. Eu assisti o seu vídeo. Mirelle Rodrigues. E o vídeo dela foi a make para a Copa. Muito bonita. Ficou linda a make. Eu gostei bastante. O chato é que depois ela postou no Face. Porque ela usou a máscara da Baby Lini. E deu alergia nos cílios. Ficou irritado. Ela teve até o médico. Mas a maquiagem ficou muito bonita. O jeitinho que ela fez. O amarelo com verde. Amei. Então, eu assisti o seu vídeo, Mirelle Rodrigues. E a próxima foi eu assistir o seu vídeo, Jessica Raiani. Jessica Raiani, gente, é uma menina que está destacando aqui no canal. Muito bom. Ela fala de coisas fáceis da gente ter. Fala sobre cabelo. Sobre como adquirir produtos, assim, simples. Como eu te digo, não tão caros. Produtos acessíveis que a gente pode estar usando e que vai estar dando resultados muito bons. E o vídeo que eu assisti foi o encontrinho do Rio de Janeiro. Ela mostrou o encontrinho, os memes que ela recebeu. Os presentinhos lá do encontro. E ela até falou que não gravou muito porque estava na câmera do celular. E a câmera estava... Desculpa. O celular estava descarregando. A iluminação lá estava mais escura. Então, não ia ficar muito bom. Então, ela preferiu tirar fotos para estar colocando lá no blog. Então, essas são as meninas. Eu assisti o vídeo dessas meninas. Não só estes, como eu já acompanho os outros vídeos também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, dê um joinha. Se quiser que continue aqui, né? Com esse novo episódio diferente. Deixe aqui nos comentários. Então, um super beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.